Olha, agora ficou ainda melhor, né? Com preço bem bacana pra você financiar a sua Factor aqui na Florença Motos. Lembrando, são dois endereços em Curitiba. Elaine, a Factor é uma moto gostosa de pilotar. Uma 125, confortável, econômica... Designer inovadora, uma moto excelente pro teu dia a dia, pra você ir pro trabalho, pro faculdade... Que legal! Opções de cores, a pilota entrega, inclusive... Tem na vermelha, na preta, na roxa... Aham, muito legal! Vem cá, e na parcela, quanto é, hein? Fala pra mim. Pequena entrada, mais 50 parcelas de R$199. Gente, tá vendo isso? Sensacional! R$199 mensagem, olha, pra você ir pro trabalho, pra você estudar, de repente, pra você trabalhar. Ela se paga tranquilamente, é uma moto muito legal. Vale a pena você conferir de perto a Factor aqui na Florença Motos, que, aliás, vocês têm dois endereços, né? Vitor Ferreira do Amaral e João Bettega 879 no portão. E o telefone de vocês? Qual é, Elaine? 3094-1950. Florença Motos e Amarra. Vem conferir a Factor. Ela é sensacional. Você vai adorar. Vem!